Eu não vou virar relato, o temporal apaga o fogo, sem eu que te incomodo, pra te fazer feliz nenhum que pude, os incomodado que se mude, você me dá explicação. Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar. É hora de abrir o jogo, é hoje, hoje tem ele, vamos ver. Hoje eu vou, tá indo de água abaixo, não se deixar virar relato. Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, tá na hora de abrir o jogo. Meu amor, tá indo de água abaixo, se deixar virar relato, com a maior temporada apaga o fogo, sem eu que te incomodo. Bora, Julinho, bora, Julinho.